Campeonato de Jamial Chinês já chegou e sim, tivemos a história do Kamosapur. Gostaria de apresentar pra vocês a gameplay do Kamosapur que eu consegui encontrar aqui. Vamos avaliar também como que está a situação de todas as builds sendo utilizadas, ver se vai ter uma adesão ainda da Comandante Pandora, porque em breve, ainda essa semana deve ser lançada a Comandante Pandora. E pra verificar se a gente vai ter aí a adição da Comandante Pandora, né? Lembrando que hoje, caso apareça, não terá a Comandante Pandora despertada da armadura. Se vocês quiserem ver mais gameplays do Kamosapur, eu vou deixar nos cards ele nos duels galácticos, mostrando aí duas builds, uma replay legal, outra replay jogando todo errado com o Kamosapur. Se vocês não viram, deixarei nos cards, como o vídeo anterior também apresentando aí o gordo de Minotauro e o buff da Comandante Pandora. Se vocês não viram, já que essa é a segunda rodada de vídeo de hoje, estará esses dois vídeos nos cards. Então vamos conferir aqui o desempenho do Kamosapur e do Jamial e as builds utilizadas hoje. Beleza, vamos abrir aqui, conferindo aqui as builds, né? Vamos procurar aqui Comandante Pandora, tá certo? E também o Kamosapur. E nessa primeira build, a gente não vê nenhuma adição das duas unidades, tá certo? Então vão reparando aí o que eles estão utilizando pra ver se vai ter uma melhoria de adição ou não. Aqui também, sem a Comandante Pandora, temos aqui uma build de Kamos, né? Porém, são os Kamos clássicos também, o Kamos Divino aqui bombando, mas ainda a galera com baixo interesse em ver o Kamosapur, né? Lembrando que aqui são mais jogadores de Jamial e são mais Petwin também. E no Pará, essa build, temos aqui o primeiro Kamosapur, já com a build também de Dual Kamos, tá certo? E por quanto, nenhuma adição da nossa Comandante Pandora, né? Pra vocês verem como que ela teve uma queda aí bem brusca também. Ali, WO, WO. Aqui o bom é que é rapidinho, né? A gente já consegue ver todas as replays também. Aqui, ele deve ter esquecido, né? Colocou o time aqui de Legião, provavelmente. Temos mais o Kamos Divino aqui, sem o Kamos Sapuri, tá certo? Então, Kamos Divino apareceu duas vezes, mas ainda sem a adição do Kamos Divino, sem a adição do Kamos Sapuri. E por quanto, zero Comandante Pandora. Então, o Comandante Pandora, ela tá muito esquecida, pelo menos aqui no Jamial Chinês, tá certo? Novamente aqui, a gente tem ainda o Kamos Divino, mas sem o Kamos Sapuri e nenhuma Comandante Pandora. O legal é que aqui parece muita Pandora. Parece muita Pandora Curandeira, tá galera? Vocês não tem noção, como aqui vocês podem ver, que tá aparecendo muito a Pandora Curandeira, que não aparece no Global, né? No Global não tem essa adição, assim, essa aceitação dela tão alta igual é aqui no Chinês. Novamente, mais um Kamos Divino também, tá certo? Mas nos duas builds, mais o sem o Kamos Sapuri. E pra fechar o último time, não teve. Então, o que a gente pode avaliar inicialmente? Foi igual eu falei no meu vídeo dos Duelos Galácticos. O Kamos Sapuri, ele tá com uma adesão bem razoável. Vocês puderam ver, ele apareceu aqui, vai ter sua vitória e nós vamos analisar essa play também. Mas ele... não sei por que a galera não tá utilizando ele. Ele não tá com uma gameplay ruim, tá? Ele tá com um hate até satisfatório, tá? Não aquela unidade flopada, não tá igual o Acheronte, que nem sequer deu as caras também. Eu não encontro gameplays do Acheronte. A gente nem viu muito gestalt aqui, eu não lembro de ter reparado, de ter visto o gestalt, né? Mas vamos conferir essa build, que enfrentou a build tapinha e ainda conseguiu vencer. Então, a build que ele tá utilizando é essa daqui, né? Nada demais. O Xionzinho aqui tá combando legal o Xion. Porque o que que acontece? O Kamosapuri, ele chama muito ataque dele por causa daquele Skiff que ele protege. Aí a galera fica querendo eliminar o Kamosapuri. E colocar alguém para proteger ele, um Xion, um Shiryu Divino, por exemplo, até mesmo o XionMM, que já tá aqui. Então tem dois reforços para proteger o Kamosapuri. É legal. A build que ele tá utilizando é a Fuxia, né? Porque ele não tá com DPS legal, tá? Ele parece que teria um multiplicador legal, mas não está. Então colocaram ele aqui mais defensivo, tá? 40 livros. Afrodite aí também de Dentão. Então, Afrodite aí mais focado na sobrevivência. E temos o Kamos também de Dentão aqui. Então bora conferir essa play contra a build mais atormentadora do PVP, né? A build tapinha e ainda com CR, provavelmente. Então vamos conferir aqui essa play. Aproveita que a galera tá entrando na luta para deixar aquela moral com o seu like, a sua inscrição, se possível compartilhar. Vocês estão ligados? Isso ajuda demais aqui o Nenzinho. Ainda mais que hoje tá rolando dois vídeos. Então dá uma flopada aí na divulgação dos vídeos anteriores também, tá? Por isso que eu reforço. Que teve mais de um vídeo. Então a nossa Artemis, ela já começa dando reset aqui, né? Por causa que o Kamos Divino é um regaço, né? Então a Sasha ali ativa o plano, a Sasha praia. Só que aqui ele perde muito da sua ofensiva por causa de não ter ali a... O plano, né? Da Artemis. Então começou a atacar ali o Kamos Divino. Ele não vai receber o skip de proteção. Por que, Nen? Porque tem que gastar os 3 de energia. Então essa proteção, ela vai vir com o tempo, tá? Então tem que esperar o Kano que sempre comba, né? O Kano de gêmeos sempre comba aí com o Kamos Apuri, né? Ele já gasta as 3 de energia caso você tenha no level 5. Mas o Kano vai ser um bom combinho com o Kamos Apuri. Porque, ah, tem que gastar 4 de energia. Deixa ele lá, leva 4 ou 5 de energia. Aí você coloca com os outros. E o primeiro ataque congelou 2. Isso com apenas 1 ou 2 selos. 3, congelou 3. Foi muito roubado esse RNG. E o Afrodite mesmo de dentão já conseguiu eliminar ali. Praticamente 2, né? Eliminou o Saki Sapuri com Sangramento e Artemis. Aí ele vai ter que eliminar o Shun. Que o Shun tá ali protegido. Não, o Kano Sapuri tá protegido. E ele coloca o Skiff. Ele vai colocar o Skiff assim que o Kano jogar, ó. No Shun. Isso aí vai ajudar muito ele lá. Protegeu. Gastou 3 de energia e colocou o Skiff. Então ali o Shun tá um pouco protegido. Só que não foi no momento oportuno. Por causa que o Shun já vai jogar e já vai desfazer o Skiff. E ele cura uma miséria. Se vocês voltarem aí, você vai ver que ele cura uma miséria. Congelou 2 aqui. Então olha o estrago que esse Kamos fez. Tá muito da hora, cara. Eu gostei demais do Kamos. O pai aqui que a gente vê uma fraqueza dele. Que é inimigos mais rápido, né? Que ele não consegue colocar o Skiff em inimigos mais rápido. Mas ele vai colocar aqui, se não me engano, depois que o Kano jogar. Quer ver? Ela colocou de novo, tá vendo? Então em inimigos mais rápido. Antes de você gastar suas 3 de energia. É uma possibilidade de tentar neutralizar o Kamos também. Ele se cura também, né? Na hora que chega no Skiff. Mas é uma cura bem ruim. No geral, avaliando essa play. Cara, ele tá muito legal. Tá muito legal. Gostaria de ver mais play pra ver se ele vai dar aquela mitada sempre. Se não vai dar aquela mitada sempre. Aqui no canal nós temos 3 plays como referência, né? A do vídeo de duelos reláticos com 2 plays. Mais essa daqui. E dessas 3 plays, ele ficou com 2 lutas boas e 1 luta ruim. Mas a luta ruim também porque a formação que o Kano utilizou é uma formação bem ruim também. Não dá pra ver aqui os dados da build de cima, né? Que só mostra aqui a build de baixo também. Mas, no geral, eu gostei demais aqui do desempenho do Kamo Sapuri. E a gente pode ter praticamente uma pincelinha. Pincelinha é isso que é o tempo certo? Eu até esqueci agora. É do Kamo Sapuri sem o Kamo Divino. Porque o Kamo Divino não jogou, né? Ele foi eliminado assim, ó. No início, antes mesmo do inimigo jogar, ele já tinha praticamente sido eliminado. Que o Kamo Sapuri não conseguiu colocar o Skiff nele. Então, o Kamo Sapuri sozinho foi uma luta literalmente de 5 contra 6. Depois o Afrodite virou, ficou 5 contra 4, né? E aí, foi só fazendo vantagem também. Eu gostei demais do que eu vi. Deu pra gente ver que ele ainda tem esse delay de aplicação de Skiff. Então, se o inimigo perder o Kano aqui, ele quase certo que ele não colocaria o Skiff. Seria muito difícil. Teria que guardar 1 de energia do Shun, mais 2 de energia do Kamo Sapuri. Pra aí, ele colocar o Skiff. Então, deu pra gente ver também essa estratégia. Esse delay que ele tem do Skiff. Dependendo aí de quem que a gente eliminar ou perder, né? Da nossa formação. A gente pode utilizar isso como vantagem pra enfrentar um Kamo Sapuri também. Então, já deu mais uma estratégia aqui pra gente enfrentar o Kamo Sapuri. E uma fraqueza dele também. Tá certo? Mas é isso aí. Foi a participação do Kamo Sapuri. Uma adesão bem baixa. E eu vou voltar a procurar agora, a partir de quarta-feira. Quarta, quinta e sexta. Eu vou voltar a trazer, procurar, melhor dizendo. Pra ver se encontro o Comandante Pandora aqui despertado. Caso eu encontre e tenha aí também um Kamo Sapuri, eu posso trazer aí plays do Kamo Sapuri pra vocês também. Tá certo? Agora, comenta aí. O que vocês acharam desse desempenho? Vocês ficaram hypados igual eu? Ou pra vocês, Kamo Sapuri ainda não é uma unidade tão relevante assim? Gostaria de ouvir de vocês. A gente se vê então no próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho